Salve família aqui do canal Popitos Esportes Galera para esta quarta-feira dia 15 de março de 2023 Salacionei 10 jogos para estar passando para vocês Também salacionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebras Também queria pedir para vocês Deixar muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada Isso é muita enrolação Vamos partir agora com os palpites desta quarta-feira Beleza? A gente começa lá pela Croácia Primeira divisão Jogo entre Istra contra Dinamo Zagreb O jogo rola uma hora da tarde Bom família, sabemos que o Dinamo Zagreb é bem melhor tecnicamente Só que ele não está me passando confiança galera O time já soma 3 jogos seguidos que não sabe o que é vencer O time já começou a tropeçar contra o Locomotivo Zagreb Pela Copa da Croácia Empatou no tempo normal E se classificou na prorrogação Aí pegou ali o Ozijek Empatou E perdeu recentemente para o Sibenik Beleza? Vai pegar esse time do Istra Que não tem jogado bem Só que o Dinamo Zagreb também não está me passando confiança Então por conta disso Eu vou partir para o mercado de gols Aqui nesse confronto Até porque o Dinamo Zagreb sempre está marcando gols com regularidade Vocês podem ver que a maioria dos jogos dele ou bate ambas ou bate acima de 12 gols e meio Então a boa aqui do confronto é jogo acima de 12 gols asiático Que nesse exato momento está pagando muito bem Pagando ali 1.47 Beleza? E a opção mais arriscada é quem tiver coragem E quiser se arriscar Pegar a vitória do Dinamo Zagreb Pagando 1.45 Só que eu particularmente não vou confiar E um possível placarizado para o confronto 2x1 para o Dinamo Zagreb Beleza? Pulamos agora para a Inglaterra Premier League Jogo entre Brighton contra Crystal Palace O jogo rola Às 4h30 da tarde Aqui nesse confronto galera Eu vejo o time do Brighton sendo o favorito É um time que tem melhores jogadores Está em uma boa sequência também O time do Brighton Ele vem ali de 3 jogos que não perdem Com 2 vitórias e 1 empate O Crystal Palace Ele vem o que? De 3 empates e 2 derrotas Ou seja 5 jogos que não sabe o que é vencer E na classificação O momento do Brighton é bem melhor O time briga na parte de cima da tabela Atualmente é o 7º colocado Diferente do Crystal Palace Que é apenas o 12º colocado Então por conta disso Melhor opção Vitória do Brighton Pagando 1.44 Beleza? Opção mais arriscada Jogo acima de 2 gols e meio Pagando ponto 98 E um possível placar exato 3x1 Para o time do Brighton Beleza? Pulamos agora para a Inglaterra Championship Jogo entre Blackburn Contra Reding O jogo rola as 4 e 45 da tarde Bom galera Nesse confronto Eu acredito muito na vitória Do Blackburn Porque jogando em casa É um time muito forte Vocês podem ver Que de 5 jogos Que fez jogando em casa O time do Blackburn Ele tem 2 empates E 3 vitórias seguidas E esse time do Reding Fora de casa Não ganha de ninguém Não O time fez 5 jogos fora Perdeu ali todos os 5 jogos Como vocês observam Na classificação O momento do Blackburn É bem melhor Atualmente o time É o 5º colocado Já o time do Reding É apenas o 16º colocado Por conta disso Melhor opção Vitória Do Blackburn Pagando ponto 75 Outra boa opção Jogo abaixo De 12 gols e meio Pagando ponto 73 E um possível placar exato 2 a 0 Para o Blackburn Beleza Pulamos agora Para Huddersfield Contra Norwich City O jogo rola as 4 e 45 da tarde Bom galera Tá certo que o Norwich City Ele vem de derrota Para o time do Sunderland Mas a gente não vai tirar O favoritismo dele Aqui nesse confronto De jeito nenhum Porque esse time do Huddersfield Tá sendo aí Um dos piores times Da competição Na classificação O time é o Vice Lanterna Como vocês observam Já vem ali De 4 jogos Que não sabe O que é vencer Esse time do Huddersfield E o time do Norwich City Galera Tava numa boa sequência Vocês podem ver Que de 5 jogos Ele só tem apenas Uma derrota Então Eu não vejo ele Perdendo esse confronto De jeito nenhum Vou de melhor opção Norwich City Para vencer fora Pagando ponto 85 Até porque É um time que briga Na parte de cima Da tabela O time do Norwich City É o sétimo colocado E a opção mais arriscada Jogo acima De 2 gols e meio Que nesse exato momento Tá pagando bem Pagando ali 2.20 E um curso Vou placar exato 3x0 Para o time do Norwich City Beleza Pulamos agora Para a Hull City Contra a Burley O jogo rola As 4h45 da tarde O time do Hull City Galera Vem ali de 2 empates 1 vitória E 2 derrotas O time do Burley Tá numa ótima sequência Vem de 2 empates 3 vitórias Briga na parte de cima Da tabela Atualmente é o líder Isolado Com 80 pontos Beleza O time do Hull City É apenas o 15º colocado O Burley É bem melhor Tecnicamente E eu não vejo ele Perdendo esse confronto De jeito nenhum Até porque Tá jogando Um fino da bola Esse time do Burley Então por conta disso A melhor opção É Burley Para vencer fora Pagando o ponto 83 Opção mais arriscada Jogo acima De 2 gols Asiático Que nesse exato momento Tá pagando o ponto 67 O possível placar exato 2x1 Para o Burley Beleza Pulamos agora Para a Liga dos Campeões Oitavas de finais Jogos de volta Confronto aí Entre Napoli e Itália Contra Frankfurt da Alemanha O jogo rola Às 5 horas Da tarde No jogo da ida O Frankfurt jogou em casa E acabou perdendo Para o Napoli Por um placar De 2x0 Agora é o jogo da volta O time do Napoli Joga em casa Tem um apoio da torcida E se ele foi o favorito No jogo da ida Galera Provavelmente Deve ser o favorito Nesse jogo da volta Beleza Até porque O time do Napoli É bem superior Tecnicamente E jogando em casa Também é um time Muito forte Então A boa aqui do confronto É Napoli Para vencer novamente Pagando ali 1.45 Opção mais arriscada Jogo acima De 2 gols e meio Pagando ponto 67 O possível placar exato 3x1 Para o Napoli Pulamos agora Para o Real Madrid Da Espanha Contra o Liverpool Da Inglaterra O jogo rola Às 5 horas Da tarde No jogo da ida Galera Foi um atropelo O time do Liverpool Jogou em casa Acabou perdendo Para o Real Madrid Por um placar De 5x2 Né Agora é o jogo da volta O Real Madrid Joga em casa Tem um apoio da torcida Eu não vou confiar No Real Madrid Porque eu percebi Que o futebol Do Real Madrid Teve uma grande Queda de rendimento A sequência Do Real Madrid Não é das melhores Beleza E nesse confronto Aqui Possa ser que ele Não queira jogar bola Porque ele fez Uma vantagem Muito cumprida Nesse jogo da ida O Liverpool Para ele É tudo ou nada Já perdeu Ali por 5x2 No jogo da ida Nesse jogo da volta Vai partir Para o tudo ou nada Vai dar muito espaço O Real Madrid Então Eu vejo um jogo Ótimo Para o mercado De gols Igual foi No jogo da ida Beleza Então A dica no confronto Vai ser ambas marcas Uma ótima opção E está pagando Ali 1.50 Beleza Opção mais arriscada Quem quiser confiar Pega a vitória Do Liverpool Com empate Pagando 0.62 Quem quiser pegar A vitória do Real Madrid Pagando 0.40 A dupla chance Ali para o Real Madrid É uma ótima opção Também Só que O Real Madrid Possa ser que ele Não queira jogar bola Porque Colocou ali 5x2 No jogo da ida Um possível placar exato Que eu acho Que vai dar aqui Nesse confronto É 3x2 Ou para o Real Madrid Ou 3x2 Para o Liverpool Beleza Pulamos agora Para a Copa do Brasil 32 avos de final Jogo entre CRB Contra Operário É O jogo rola Às 7h30 Da noite Aqui nesse confronto Galera Temos um CRB Muito favorito Um time que tem Mais investimento Tem um melhor time Está em uma ótima sequência Vem ali de 4 Vitórias em um empate Esse time do Operário Galera Se eu não estou enganado Ele é do Mato Grosso do Sul Ou seja Muito abaixo Não tem nem como comparar Com o time do CRB Jogando lá no Rei Pelé Que é a casa do CRB O time é muito forte O time fez 5 jogos em casa São 4 vitórias Em um empate Então não vejo melhor A opção aqui A não ser a vitória do CRB Paga na linha 1.44 Opção mais arriscada Jogo acima de 12 gols e meio Que nesse exato momento Está pagando 1.98 E o possível placar exato 3x0 Para o CRB Pulamos agora para Pré-libertadores O jogo entre Independente de Medellín Da Colômbia Contra Magalhães Do Chile O jogo rola às 9 horas Da noite No jogo da ida O Magalhães Jogou em casa E o jogo acabou Empate em 1x1 Beleza Agora é o jogo da volta O Independente de Medellín Joga em casa Tem o apoio da torcida E eu não acho Galera Que o Independente de Medellín Tropece dentro de casa De jeito nenhum Porque esse time em casa É muito forte O time de 5 jogos Que fez Jogando em casa O time só perdeu Apenas um E o Magalhães Teve a chance De vencer o primeiro jogo Em casa Não conseguiu Empatou em 1x1 E agora eu acho Muito difícil O time do Independente De Medellín Não se classificar Aqui dentro desse time Do Magalhães Porque na minha opinião O Independente de Medellín É melhor tecnicamente E essa torcida Colombiana É muito chata Com certeza A torcida deve comparecer Em peso Para apoiar o time Do Independente De Medellín Então a melhor opção Aqui do confronto É Independente de Medellín Para vencer jogando Casa Pagando 0.57 Beleza Outra boa opção É jogo abaixo De 12 gols e meio Pagando 0.62 E um possível placar exato 1x0 Para o Independente Medellín Beleza Para finalizar agora Atlético Mineiro Contra Milionários Da Colômbia O jogo rola As 9h30 Da noite No jogo da ida Galera Foi um grande resultado Para o Atlético Mineiro O jogo foi disputado Lá no estádio Do time do Milionários E a partida acabou Empate em 1x1 É muito difícil Jogar contra Esses times da Colômbia Lá no campo deles E o Atlético Conseguiu o empate Em 1x1 Agora é o jogo da volta O jogo É lá no estádio Do Atlético Mineiro Vai ter o apoio Da torcida E eu não acho Galera Que o Atlético Mineiro Perda esse confronto Aqui de jeito nenhum Até porque Comparando os elencos O Atlético Mineiro Com todo o respeito Mas ele sobra Bem melhor tecnicamente A torcida Deve comparecer Em peso Para apoiar O time do Atlético Mineiro E acredito Que devem ser Esse confronto Então melhor opção Vitória Do Atlético Mineiro Pagando 0.36 Outra boa opção Jogo de ambas A equipe marca Pagando bem Pagando ali 2.50 Uma ótima opção Também Já que o Atlético Mineiro Vai partir para cima Porque necessita Fazer o placar Em casa Para se classificar E vai dar espaço Esse time do Milionários Que não é um time Tão ruim Beleza Então essas ambas marcas Pode ser uma ótima opção Também E o possível placar exato 2x1 Para o Atlético Mineiro Beleza E é isso galera Os palpites foram esses E vamos agora Para as possíveis zebras Beleza Vamos agora Vamos agora Vamos agora Com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei Para vocês A primeira Lá pelo Azerbaijão Premier League O time do Zira Para surpreender O time do Sababacu Pagando ali 4.80 Uma ótima zebra Já que esse time do Zira Ele tem jogado bem Como vocês podem Estar observando aí E por que não Ele não conseguiu surpreender Jogando em casa Pagando 4.80 Beleza Primeira boa zebra Próxima zebra Lá pela Inglaterra Championship O time do Bristol City Para surpreender O time do Luton Pagando 4.50 O time do Bristol City Galera Não tem jogado tão mal Como vocês podem Estar observando aí E como ele é zebra Aqui no confronto Ele tem tudo Para surpreender fora Pagando 4.50 Beleza Próxima zebra Lá pela Copa da Colômbia O time do Real Cartagena Para surpreender O time do Curto Lua Pagando ali Nesse exato momento 4 4.10 Umas bancas Estão pagando ali 3.98 Vai depender da banca Está variando Beleza Mas o Real Cartagena É uma ótima zebra Galera E está pagando bem E está em uma ótima sequência Como vocês podem Estar observando O time do Real Cartagena Soma 5 jogos Que não perde E tem tudo Para surpreender fora Pagando ali 4.10 Beleza O time zebra Lá pela Copa do Brasil O time do Volta Redonda Para surpreender O Atlético Goianiense Pagando ali Nesse exato momento 4.00 Beleza Uma ótima zebra Para os bilhetes prontos Beleza Primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima dupla Que tem aí O Brighton Para vencer casa Paga no ponto 4.44 E o Napoli Para vencer casa Pagando 1.45 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta quarta-feira Beleza E é isso galera O primeiro bilhete pronto Foi esse Vamos agora Para o segundo E último bilhete pronto Beleza Segundo e último bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima tripla Que tem aí O CRB Para vencer casa Pagando 1.45 O Atlético Mineiro Para vencer casa Pagando 1.36 E no jogo do Real Madrid Contra o Liverpool Partida de ambas marcas Pagando 1.50 Beleza Uma ótima tripla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta quarta-feira Beleza E um aviso Muito importante Família Se caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza E é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo o vídeo Agora e não é inscrito Se inscreva no canal Beleza Ative aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui E aí E aí E aí